Mildi, conversando com o doutor Miguel ali, eu acho que estão trabalhando bem, embalado, com muita força, a correria total na questão das máscaras. Nossos governantes a nível nacional e municipal têm que correr atrás das máscaras. O porquê? Porque há máscaras que combate esse vírus, segundo a ciência biológica da saúde. Então eu queria deixar sem registro aqui, pedir às autoridades do nosso estado, do nosso município, que corresse atrás da máscara. Aqui eu quero parabenizar o vereador Fábio Tardim, por ele estar deixando aqui o Legislativo de Vazia Grande adequado para receber os nossos irmãos munícipes, para receber nós, vereadores, com os medicamentos, que é o gel e a máscara. Então eu queria deixar, vou repetir, máscara. Máscara é que combate a vírus, que ajuda a combater. Eu, vereador Fábio Tardim, eu desde o dia que começou essa epidemia, eu estou usando a minha máscara. Graças a Deus. E aí conversando com as pessoas que têm mais conhecimento, vereador Rogério, ouvi dizer que o nosso estado, devido à procura a nível mundial, não está ainda adequado com a precisão da máscara. O nosso governante tem o poder, poder de tudo, poder de mandar fazer essas máscaras o mais rápido possível para a sociedade brasileira, matogrossense, especialmente a Vazia Grande. Queria deixar sem registro aqui e pedir aqui humildemente desculpa. E união, união e fé em Deus, muita fé em Deus, que a epidemia é brava. Obrigado.